Eu já te ensinei aqui no canal como fazer caldo, a base do caldo, mas eu não fiz na prática, eu ensinei na teoria. Hoje eu quero te mostrar como fazer um caldo de camarão. Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e essa semana eu precisei de camarão para preparar uma receita e acabaram sobrando as cascas por aqui. E aí o que eu resolvi fazer? Um caldo de camarão e mostrar para você como que a gente consegue fazer esse caldo. E aqui tem uma informação importante. A base de caldo é igual para todos os tipos de caldo que você for fazer. Não importa se for de camarão, de carne, de peixe, de frango, de legumes, a base é muito parecida. Não vou dizer igual, mas é muito parecida. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter água, a água tem que ser fria. Já vou te explicar o porquê. E a gente vai colocar nessa água uma base aromática. Nessa base aromática eu tenho aqui cenoura, cebola, salsão, tenho aqui folhas de louro, tenho grãos de pimenta e dentes de alho. Tudo isso eu vou colocar na nossa água que está fria. Ainda não liguei a água e eu já vou te explicar a diferença do porquê que a gente coloca coisas na água fria e na água quente. A diferença entre os dois. Segura aí que essa informação é uma das mais importantes do vídeo. Além dessa base aromática, agora a gente vai colocar, isso aqui daria para fazer um caldo de legumes, por exemplo. Só que daqui eu preciso tirar um pouco mais de sabor. Aí eu tenho que entrar com uma erva aromática. Normalmente em caldos a gente entra com ervas de longo cozimento. Como eu tenho aqui um orégano, pode ser o tomilho, alecrim, sálvia, manjerona, todas elas são ervas legais. Eu vou colocar esse orégano aqui, vai combinar. Só que nesse caso, o caldo de camarão, ele é um pouquinho diferente. Ele cozinha pouco, ele cozinha 45 minutos só. Então eu posso usar uma outra erva para dar um perfume um pouco mais presença nele. E nesse caso, eu estou utilizando aqui a alfavaca ou pode usar manjericão também, sem problema nenhum. Vamos colocar aqui os galhos. E por último, está faltando aquilo que vai dar sabor para o nosso caldo, que é as cascas e cabeças de camarão. Casca e cabeça de camarão, quando você compra, normalmente, dependendo do preparo que você for fazer, ela é indesejada. Você não vai colocá-la no preparo, certo? Aí que está o grande lance. Você não precisa jogar fora. Aí tem uma diferença. Por exemplo, quando você compra o camarão, se você comprar ele com casca e cabeça, você vai descascar em casa e vai acabar descartando. Usa ele para fazer caldo. Ah, mas se eu for na peixaria, Guilherme, eu posso comprar a casca e a cabeça do camarão lá na peixaria? Pode também. Pede para o peixeiro ali que ele vai te vender. E daí você pede para ele já limpar. Então você pega a carne do camarão limpa e a casca e a cabeça para poder fazer caldo. Se você não for fazer na hora, faz que nem eu. Eu descasquei a casca e a cabeça e congelei. E daí, na hora que eu for utilizar para poder fazer o caldo, eu jogo ele direto aqui dentro. Prático assim. Por que a gente usa casca e a cabeça? Como todo caldo, a gente nunca faz o caldo com a parte nobre da carne. Se eu for fazer um caldo de frango, eu não vou usar o peito ou a coxa e sobrecoxa. Eu uso os ossos, o dorso, a carcaça. Se eu for fazer um caldo de carne, eu não vou usar um filé mignon, ele não tem tanto gosto. Eu uso o osso, o osso do joelho, o osso do osso buco, do músculo com osso. Se eu for fazer um caldo de peixe, eu também não vou colocar um filé de peixe ali. Eu vou colocar a cabeça e a espinha, o espinhaço do peixe para poder fazer o caldo. Então, a gente sempre vai fazer o caldo da parte menos nobre, mas ali tem muito sabor. Aqui, nas cascas e cabeças, tem muito sabor. Então, agora eu vou colocar eles aqui com bastante cuidado. E se você não viu o meu vídeo de caldo, bom, dá uma olhada aqui que tem várias informações legais, mas eu repito aqui para você. Não precisa ir lá ver também que eu vou repetir aqui para você. Uma coisa importante, o caldo a gente não pode ferver. Se eu ferver, eu vou turvar esse líquido que eu tenho aqui e ele não vai ficar legal. É bom que ele fique extremamente transparente. Outra coisa importante é não cobrir essa panela, para que ele evapore um pouco da água e concentre um pouco de sabor. Nesse caso, eu uso uma panela no estilo mais caldeirão. Ela é mais alta do que tão larguinha assim. Ou, por exemplo, uma frigideira, que é bem larga. Porque eu não quero tanta evaporação. Se eu evaporar demais, ele concentra muito o sabor e não é isso que eu quero no caldo. Outra coisa importante é não salgar o caldo. Se eu salgo ele, eu não sei, por exemplo, nesse caso, eu provavelmente vou usar ele para fazer algo com camarão mesmo. Ou frutos do mar. Mas, eu não sei no que eu vou usar um caldo de legumes. Então, eu não salgo, porque depois eu posso utilizar esse caldo numa preparação que já tem sal, como um risoto de carne seca. E ele pode ficar salgado demais. E aí, também tem um negócio legal, porque você, depois que o caldo está pronto, você pode congelar ele. Então, preparou o caldo, você, depois de 45 minutos, uma hora, duas, dependendo do caldo que você está fazendo, você pode tirar tudo daqui, coa ele, pega o líquido só e você pode congelar. Eu, normalmente, congelo em potes de meio litro, porque fica fácil de depois eu dosar. Meio litro, se eu for fazer risoto, é mais ou menos a quantidade para duas pessoas. Se eu for fazer uma sopa, também, quantidade para duas pessoas. Então, eu tenho ali uma base que, se eu precisar de um litro, eu descongelo dois. Se eu precisar de, sei lá, para dez pessoas, eu descongelo cinco. Então, eu vou dosando de acordo com o número de pessoas. Dois é prático para a gente poder utilizar. Não adianta dizer, vem congelar em cubinho de gelo, não é, aquilo não é prático. O prático é você congelar em meio litro. Se você não tem embalagem de meio litro, pode ser um pote de margarina, que funciona também, ele tem meio litro, dá para você congelar no pote de margarina. E aqui tem a informação, talvez a mais importante do vídeo, que é, a gente não começa com a água quente. A gente começa com a água fria. Vamos lá. Pensa comigo. Quando você vai fazer um legume, você tem que cozinhar com a água quente ou com a água fria? Aquele legume que você vai comer, assim, tipo, um legume que vai acompanhar um prato. Lá, você tem que usar água quente, porque a água quente vai selar por fora o legume e não vai deixar a água extrair tanto o sabor quanto a cor do alimento que você está utilizando. E, lógico, nutriente, tudo que vem junto. Então, quando você vai cozinhar alguma coisa que você vai comer, você usa a água quente, porque você quer o sabor dentro do alimento e o quente vai jogar o sabor para dentro. Aqui é o contrário. Eu quero que o caldo fique com o sabor dos alimentos que eu tenho. Então, eu começo com a água fria, a água à temperatura ambiente, e eu vou subindo ela devagar, por isso que a gente não usa fogo alto também, para que ela vá, em cada grau que ela vai subindo, ela vai extraindo um pouco do sabor do alimento que a gente está trabalhando. E daí, depois do tempo de cozimento dele, seja 45 minutos, uma hora, duas horas, três horas, um caldo de carne, ele cozinha durante três horas. Ele vai extraindo os sabores do alimento que a gente tem ali. Ou seja, tudo que a gente colocou para cozinhar aqui, depois vai servir para compostagem, vai servir para outras coisas, mas não para a gente comer. Tudo que está aqui, está servindo para passar o perfume, sabor, a fragrância dele para o caldo, que depois nós vamos usar em um outro preparo. Exemplo, esse caldo que eu estou fazendo aqui é para fazer um risoto de camarão, que eu vou fazer aqui no canal ainda, mas primeiro eu tenho que fazer o caldo, que depois você consegue fazer o risoto. Então, bem prático e fácil. Agora, eu vou ligar aqui, deixar ele cozinhando por 45 minutos a uma hora, no fogo baixo, sem deixar ele ferver, sem deixar ele movimentar o líquido ali dentro. Vai com calma, vai tranquilo, domina o fogo. Se você vê que está começando a ferver demais, está movimentando muito a água, baixa, volta um pouquinho depois. Então, você tem que ir dominando esse calor ali, para deixar o teu caldo do jeito certo. Parece um monte de besteira, mas eu juro para você, essas bases de cozinha vão fazer você cozinhar melhor. Agora, vamos deixar ele cozinhando aqui, e eu já volto para mostrar o resultado final para você. Depois de mais ou menos uma hora cozinhando, está aqui o nosso caldo de camarão. Agora, eu posso usar ele em qualquer receita que eu quiser. Dá para usar para fazer uma sopa, dá para usar para fazer um risoto, dá para usar para fazer o que você quiser. O mais legal, como eu falei antes, agora você pode filtrar ele, colocar ele em embalagens de 500 ml e congelar. E daí, na hora que você precisar, descongela, está pronto o caldo. Por isso que eu sugiro, use a maior panela que você tem, já faz uma grande quantidade de caldo, para depois você não precisar ficar fazendo toda vez um caldo novo. Então, aproveita, faz isso. E se você sabe de alguém que gosta de camarão, gosta de frutos do mar, já compartilha essa receita e esse vídeo com essa pessoa, para ele poder aprender essas técnicas que a gente ensinou aqui. E se você gostou da receita, já sabe, né? Deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, para que você receba sempre que chega um vídeo novo. Eu vou fazer receita com isso aqui, e então se liga no canal para receber essas receitas. Eu te vejo no próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar!